Bom dia! Prontinho! Prontinho! Oi, Jéssica! Oi, Maria Clara! Vamos! Vamos! Mas peraí, Maria Clara! O que houve? Tem uma fita na sua roupa! Muito obrigada, Jéssica! Por nada! Agora sim a gente pode ir! Bom dia, professora! Bom dia, meninas! Meninas, esse é o Henrique, o novo aluno da nossa turma! Oi, Henrique! Oi, estranhas! Nós não somos estranhas! Som sim! Não somos nada! Meninos, peguem o caderno de matemática que vamos começar a lição! Professora, você pode me ajudar? Claro, Henrique! Oi, Henrique! Sim, sete mais um é igual a oito! Henrique, por que você tá rindo? Ah, não, professora! Eu lembrei de uma piada, ó! Ai, ai! Maria Clara! Maria Clara! Acho melhor a gente contar pra professora! Você tem razão! Professora! Oi! Olha pra trás! Quem fez isso? Foi ele! Eu? Eu não! Foi elas, professora! Foi ele, ó, professora! Henrique, eu vou ter que chamar os seus pais aqui na escola! Ah, não! Olha o intervalo! Vamos! Vamos! Maria Clara, hoje eu só trouxe o suco e esqueci o meu lanche! Hoje eu trouxe dois paisinhos e você pode sentar com um! Muito obrigada, Maria Clara! E eu posso dividir o meu suco com você! Foi muito legal! Uuuuuh! E agora sujei minha roupa! Ah, como que eu vou voltar pra aula? Jéssica, deixa comigo! Muito obrigada, Maria Clara! De nada! Amiga pra essas coisas! Você é uma ótima amiga mesmo! Oh, já tá na hora de voltar pra sala! Vamos? Vamos! Crianças, vamos para a próxima lição! Abram o caderno de inglês! Tá bom, professora! Henrique, é você! Eu, eu, não! Jéssica, vamos ir lá voltar pra professora! Verdade, Maria Clara! Vamos! Professora! O Henrique tá jogando um bolinho de papel na gente! É verdade, professora! Olha só! Henrique, você vai ter que se desculpar! Desculpa, ministra! Tá bom, tá desculpado! Crianças dispensadas! Tchau, tchau e até amanhã! Tchau, professora! Até amanhã! Até! Alguém pode me ajudar! Maria Clara, você vai ajudar? Eu acho não! Nem eu! Ele nos tratou muito mal! Qualquer pessoa passa aí e ajuda ele! Não tem como alguém me ajudar! Eu sou muito sapeca! E ninguém quer ser meu amigo! Então tá bom! A gente vai te ajudar! Muito obrigado! E me desculpem! Eu não fui um bom menino com vocês! Desculpado! Tá bom! E você pode ser nosso amigo! Sério? Sim! Bom dia, meninas! Bom dia, professora! Bom dia, Jéssica! Bom dia, meninas! Vocês estão preparadas? Que hoje temos teste, tá? Ah, não! Teste? Jéssica, ok! Obrigada, professora! É pra vocês... Fazer um desenho, tá? Quem quiser o melhor desenho... Vai passar no teste! Ah, desenho é muito fácil, né? É verdade! Não quer ser desenho de palitinho? Vamos! Ah, esqueci o meu lápis! E você, Amanda, pode me emprestar? É claro que não! Ai, meu Deus! E agora como que eu vou fazer o desenho? Menina, silêncio! Eu já vou recolher as provas, tá? Vamos ver... Kathleen... Terminou! Ficou lindo! Deixa eu ver o seu, Amanda! Hum, ficou lindo também! Professor, a gente quis fazer paipira! Entendi! Jéssica! Ué, por que sua folha tá em branco? É porque eu não tenho lápis, professora! Eu esqueci! Professora, mentira! Eu não prestei até pra ela! Ela que não quis! Pois é, impressou mesmo! Ela que não quis pegar! Jéssica, você poderia ter pedido o lápis pra mim também! Por isso, Jéssica, você vai tirar um zero! Mas... Ah, tirou zero! Meninas, eu fiz essa continha aqui! Quem vai responder pra mim? Eu, professora! Jéssica, venha você! Porque você não fez a prova direito, aproveite pra vir responder essas perguntinhas! Tá bom, professora! Eu vou! Prontinho, professora! Terminei! Já? Sim! Vou competir! Três mais dois é dez! Sete mais dez é seis! Jéssica, da onde você tirou isso? Tá errado, professora! Claro que está errado, Jéssica! Ó, mas é hora de ir embora! Amanhã a gente estuda mais, tá? Tchau, meninas! Até amanhã! Tchau, professora! Tchau, professora! Mas espera só um pouquinho! Semana que vem é o meu aniversário! Queria muito que você fosse! Vai ser na piscina! Vai ser muito legal! Jéssica, você esqueceu de mim e da Amanda! Oi, irmão! E aí, meninas! Como é que foi a aula? Ah, foi legal! Mas teve uma menina lá que não chamou a gente pra festa na piscina dela! Uai, mas o que vocês fizeram pra ela não chamar vocês? Ah, tirou zero! Professora, mentira! Eu não prestei até pra ela! Ela que não quis! Pois é, e por isso mesmo! Ela que não quis pegar! Ah, meninas! O que vocês fizeram foi muito errado! Amanda, tive uma ideia! Que tal a gente levar várias coisas pra ela? Principalmente lápis, já que ela não tem! Boa ideia! Verdade! Muito bem! Eu vou levar esse kit de canetinha! Boa! E que tal eu levar o urso? Boa ideia! Eu acho que ela vai amar! Qual que será que ela vai gostar? Esse aqui, ó! Perfeito! Vai! Oi, meninas! Bom dia! Oi, Jessica! Tudo bem? Tudo! A gente tem uma surpresa pra você! Uma surpresa pra mim! Jessica, eu trouxe um urso de pelúcia pra você! Muito obrigada, Karen! Eu adorei! E eu trouxe um kit de canetinhas pra você! Que legal! Muito obrigada, meninas! De nada! Bom dia, meninas! Bom dia, professora! Veja que hoje vocês estão muito animadas, né? Então, hoje a gente vai começar a aula de matemática! Nesta, quero ver se hoje você está melhor em matemática, hein? Vem responder pra mim! Tá bom, professora! Vai lá, Jessica! Você consegue! Obrigada, professora! Prontinho, professora! Terminei! Agora eu vou corrigir, Jessica! Pode ir lá pra sua mesa! Tá bom! Muito bem, Jessica! Vejo que você estudou bastante! Parabéns! Está toda certa! Obrigada, professora! Meninas, muito obrigada por ter me ajudado! De nada, Jessica! Amigo, é pra essas coisas, Jessica! Jessica, você nos desculpa por ontem? Claro, meninas! Não tem problema! Tchau, meninas! Ah, eu já ia me esquecendo! Eu quero convidar vocês pra minha festa de aniversário! É semana que vem! Não esquece, hein? Tá bom, Jessica! Pode deixar, Jessica! A gente não vai esquecer! Principalmente festa na piscina! Nós três vamos nos divertir muito! Verdade! Tchau, professora! Até amanhã! Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Ué, cadê a Jessica? Ah, não sei não, professora! Ela tá atrasada de novo! Então vamos começar! Hoje teremos prova oral! Opa! Professora, eu cheguei! É porque aconteceu um engarrafamento lá perto de casa, sabe? Aí, professora, eu cheguei! Nossa, Jessica, você atrasou de novo? Ah, Henrique! Jessica, a professora falou que hoje tem prova oral, tá bom? Prova oral! Ih, cheguei na hora errada! Chegou mesmo, Jessica! Atrasada, como sempre! Ah, professora, mas nunca é tarde pra aprender! A senhora mesmo fala isso, hein? A senhora falou mesmo, viu? Vem dar e ouvir o dia! Então, continuando, hoje teremos prova oral de matemática! Oba! Eu adoro matemática! Eu também! Ah, professora, então chama eles pra responder, ó! Eu fico aqui, não tem problema! Tá bom, Jessica! Responda você mesma! Ah, professora, tudo é nessa sala! Tá bom, professora! Vamos lá, Jessica! Se eu tenho cinco maçãs na minha mão e como duas, como fica? Uai, professora, essa é fácil demais! A senhora vai ficar de barriga cheia, né? Ah, professora, mas ela tem razão, né? Vou fazer outra! Espero que dessa vez você assiste! Professora, tem que ser eu! Eu já respondi uma pergunta! Que tal ser eles agora? Isso mesmo, professora! Jéssica, continuando, eu tenho seis maçãs nessa mão e tenho mais seis maçãs nessa mão! O que que eu tenho no final? Ah, professora, essa é muito fácil! Você tem a mão grande, hein? Pra cabeça e tanto de maçã! Henrique, por favor, responde essa pra mim! Se eu tenho seis em uma mão e seis em outra, no final eu tenho doze maçãs! Doze maçãs? Mas como que tu fez isso? Ó, é só você estudar! Nossa, mas essa matemática é complicada, hein? Parabéns, Henrique! Muito bem! Continuando, crianças! Agora eu quero saber quem descobriu o Brasil! Ah, professora, essa daí pode deixar que eu responda! Quem descobriu o Brasil foi Cristal no Colombo! Ué, Henrique, por que você me olhou com essa cara? Não é Cristal no Colombo, não? Claro que não, Jéssica! Amanda, por favor, responda! Claro, professora! Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral! Pedro Álvares Cabral? Hã? Parabéns, Amanda! Muito bem, Amanda! Certinho! Nossa, onde será que o Henrique e a Amanda aprendem tudo isso? Ué, Jéssica, aqui na escola, a gente aprende aqui! Pessoal, agora vamos para a prova de ciências! Eu quero saber os três estados físicos da água! Vamos ver quem vai responder! Jéssica, por favor! Ah, professora, eu de novo? Ah, mas essa é fácil! É gelado, quente e morno, professora! Ah, Jéssica, você precisa estudar mais! Henrique, responde! Professora, os três estados d'água são o sol, o do líquido e a doida! Muito bem, Henrique, está certo! Ó, hora do intervalo! Êêêê! Mas, gente, vocês podem ficar aqui pra me ajudar a estudar? Mas é claro, Jéssica! Então vamos, me ensina tudo! Uai, crianças! Por que vocês não foram pro intervalo? Professora, é porque a gente resolveu ficar um pouquinho estudando! E, inclusive, a senhora pode fazer outra pergunta pra mim? Claro que sim, Jéssica! Então vamos lá! Quantas sílabas tem a palavra maçã? Ah, professora, essa daí eu sei! Maçã tem duas sílabas! Toda vez que eu abro e fecho a boca, é uma sílaba! Olha só! Maçã! Muito bem, Jéssica! Parabéns, você acertou! Muito bem, Jéssica, parabéns! Obrigada, gente! Ó, já tocou o sinal! Hora de ir embora! Êêêê! Henrique, Amanda, muito obrigada por ter me ajudado a estudar! De nada, Jéssica! Amiga, é pra essas coisas! Galerinha, lembrando! Sempre temos que ajudar uns aos outros! Quanto mais a gente estuda, a gente fica mais inteligente pra tirar boas notas na escola! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Vamos embora! Vamos!